Queremos dizer que a Tua presença entre nós é muito importante, não nos deixe, sempre esteja conosco. Senhor Jesus, receba os nossos aplausos, porque nós Te amamos. Senhor Jesus, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior e faz o milagre em mim. Senhor Jesus, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior e faz o milagre em mim. Senhor Jesus, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti. Senhor Jesus, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti. VIVADORA! Aplausos pra ela! Paradeus, Nossa Senhora te abençoe. Aqui, por favor, a produção pode pegar a imagem de Nossa Senhora. Por favor, nos ajude aqui. Eu dou os aplausos da Rainha Padroeira do Brasil. Josimar, muito obrigado. A cidade faz aniversário e quem ganhou o presentão fui eu. Olha que show lindo que consegui trazer pra cá. Olha que plateia maravilhosa e que público lindo. Aproximadamente 7 mil pessoas estão nos assistindo de acordo com a Polícia Militar. Isso é satisfatório. Pra nós que somos artistas é muito gostoso receber o carinho desse público maravilhoso. Deus lhe pague, minha gente! Eu queria agradecer a presença de todos e dizer, Kleber, que o maior presente que Pedralba recebeu nesta data, no dia 5 de maio de 2018, é a presença de você aqui na nossa cidade, trazendo todas as bênçãos da Rede Aparecida, de Nossa Senhora, a todo o nosso povo. Fica aqui, em nome de Pedralba, um abraço de todos nós para você, Kleber. E espero que ano que vem esteja com a gente de novo. Tô dentro, aí ó. Ano que vem tô de morta. Vocês querem o show ano que vem do Crebo Oliveira? Tamo junto! Tô! Então tá bom, obrigado Josimar. Deus o aplauso do nosso prefeito. Esse é simplão de tudo, gostei dele, que é simples. Que que foi, filho? Quem você quer? Fala, oi gente! Oi gente! Gostaram do show? Cagação! Obrigado Josimar, Deus lhe pague. E a gente quer agradecer demais a presença de todos vocês. Nós queremos dizer que foi maravilhoso estar aqui com vocês. Vamos fazer uma saideira? Eu gostei de ver com o pessoal que gosta de dançar. Tem as mocinhas que são bonitas e dançam bem? Não tem? Então, vocês gostam de dançar? Gostam ou não gostam? Vamos fazer a saideira então, minha gente! Olha aí o pulo morto! Como gostam de dançar? Olha aí ó! As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Dancei uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo bem Dancei uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo bem Fui na casa da morena Cheio de água pra beber Fui na casa da morena Cheio de água pra beber Não é ser de não É nada Moreninha Vim aqui só pra te ver Não é ser de não É nada Moreninha Vim aqui só pra te ver As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem Dancei uma vez Dancei uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo bem Dancei uma vez Com uma moreninha Já fiquei querendo bem Embora seus pais não queiram Eu me case com você Embora seus pais não queiram Eu me case com você Mas depois de nós casados Moreninha eles vão nos converter Mas depois de nós casados Moreninha eles vão nos converter Se o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Se o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Vamos buscar aquela linda moreninha Para viver com os pais Vamos buscar aquela linda moreninha Para viver com os pais As mocinhas da cidade Da cidade de Pedralva São bonitas e dançam bem Vamos cantar sim As meninas de Pedralva As meninas de Pedralva São bonitas e dançam bem As meninas de Pedralva São bonitas e dançam bem Dança de Pedralva Dança de Pedralva Eu quero agradecer ao nosso amigo prefeito Josimar, ao vice-prefeito de Odísio, ao presidente da Câmara e a todos os vereadores, o Marco Batista, o diretor do Departamento de Turismo e Cultura, Pauliana. Parabéns, Pedralba, pelos seus 131 anos. Pedralba faz aniversário e a festa é de cada um de vocês, queridos, participar do nosso evento. Parabéns, Pedralba, cidade dos gêmeos. Obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo no coração. Deus do Ipag e até o nosso próximo encontro. Obrigado pelo carinho de vocês. Valeu, gente. Um beijo no coração. Deus do Ipag.